Olá, galerinha! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Aprendendo 100 Horas. Hoje vamos ao nosso terceiro e último vídeo, falar sobre uma empresa que vem revolucionando o mundo. E o nome dela é Space Exploration Technologies Corporation, mas você vai conhecê-la por Space X. Essa é uma empresa de sistemas aeroespaciais e de serviços de transporte espacial fundada por Elon Musk em Hawthorne, nos Estados Unidos, em 2002. Em 2011, foi a primeira empresa do mundo a lançar voos comerciais para a Lua. A empresa ambiciona reduzir o custo de acesso ao espaço. Há projetos em avançado estágio para realizar viagens turísticas lá para cima. A empresa também comprou um campo de teste no Texas e atualmente opera três plataformas de lançamento e está pensando em abrir a quarta. Space X também opera três escritórios regionais no Texas, na Virgínia e em Washington. Elon Musk, seu fundador, juntou os maiores férias e os maiores talentos do mundo na NASA, na United Launch Alliance, que é a sua atual rival hoje em dia, e algumas outras empresas para começar a sua startup de tecnologia de exploração espacial. Hoje, a companhia é uma das principais empresas privadas do serviço de transporte espacial no mundo. Surgida com a missão de revolucionar a tecnologia espacial, a Space X projeta, fabrica e lança foguetes que atualmente entregam cargas ao redor da órbita terrestre. Os dois primeiros foguetes foram o Falcon 1 e o Falcon 9. Apesar disso, o foco principal da companhia é permitir que as pessoas possam habitar em outros planetas. A empresa constrói os seus motores de foguete e todo o software interno em suas próprias instalações e halton, o que é inovador para a indústria aeroespacial. No entanto, a Space X ainda possui 3 mil fornecedores, sendo que 1.100 deles entregam a Space X quase semanalmente. Atualmente, ela opera em três bases, em Cabo Canaveral, na base da Força Aérea de Wadenberg, no Centro Espacial John F. Kennedy, com o planejamento de uma outra em Brownsville, no Texas. Para alcançar o seu principal objetivo, a empresa tem trabalhado para o turismo espacial, que se torne uma realidade em breve. Através da construção de foguetes reutilizáveis, como a família Falcon e a cápsula Dragon. A Space X ganhou destaque internacional, depois de ter sido responsável pelo primeiro foguete de combustível líquido a chegar à órbita da Terra com um financiamento privado, e também por ser a primeira empresa privada a transportar mantimentos para a espação estacial internacional, e a primeira a conseguir fazer a reutilização de um foguete orbital. A respeito da cultura, a Space X contrata pessoas automotivadas que são extremamente apaixonadas pela missão, conforme um ex-funcionário que se fez o seguinte relato. Mesmo quando a Space X contrata aqueles que realmente não precisam de incentivo extra, havia muitas vantagens para incentivá-lo a ficar no escritório por mais tempo e gostar de vir trabalhar, mais como jantares grátis, café, o massagista no escritório e pequenas celebrações mensais como guloseimas gratuitas. A cultura e o ambiente de trabalho realmente ajudam como motivadores, como trabalhar em um grupo em vez de em casa sozinho. Você não quer deixar ninguém para baixo e aqueles que trabalham duro são respeitados. Você vê todo mundo trabalhando duro e sabe que eles também o veem. Ou seja, tem algum lugar melhor para trabalhar do que a Space X? Tchau e até a próxima! E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha! E aí